Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai julgar repetitivos sobre inscrição de imóvel em cadastro ambiental rural e efeitos gerados por termo de ajustamento de conduta. Sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado vai julgar a controvérsia cadastrada como tema 1151 para definir se na hipótese de inscrição de imóvel no cadastro ambiental rural, a multa fixada em termo de ajustamento de conduta, o TAC anterior, se torna indevida e caso não inscrito o imóvel no cadastro, se persiste a obrigatoriedade de afirmação da reserva legal no registro imobiliário, independentemente do prazo previsto na legislação superveniente ou de cláusula convencionada no TAC. A controvérsia foi originada em incidente de resolução de demandas repetitivas decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Foram definidas cinco teses sobre o tema 1151. A Lei 12.651 de 2012 não extinguiu a imprescindibilidade da instituição de área de reserva legal nos imóveis rurais. Essa instituição dispensa, no entanto, a formalização por meio da averbação da reserva legal em cartório do registro de imóveis, bastando o registro no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Inscrito o imóvel no CAR, torna-se indevida a multa fixada em TAC anterior e é inexigível a obrigação enquanto não esgotado o prazo para a promoção do registro no CAR. Demonstrado o cumprimento da obrigação ou a inscrição do imóvel no CAR, não poderá ser exigida a multa, pois cobrar as trente a despeito do cumprimento da obrigação não retrata a melhor e mais justa solução. Se a obrigação não for cumprida, será sempre devida a multa, ainda que fixada em TAC firmado anteriormente à edição da Lei 12.651 de 2012. Se a regularização da reserva ou a inscrição no CAR só ocorreu após o ajuizamento da execução, poderá a multa ser reduzida, a critério do juiz e de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ao afetar o recurso como repetitivo, o relator, desembargador convocado, Manuel Herarte, entendeu que não seria o caso de suspender incondicionalmente todos os processos semelhantes em trânsito no país, sob o argumento de que a medida impediria o prosseguimento de milhares de ações e prejudicaria até mesmo as diligências necessárias em ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público direcionadas à proteção do meio ambiente. Foram suspensos apenas os recursos especiais e os agravos em recurso especial que discutiam a mesma matéria afetada.